Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball, o seguinte dia de Bolívar e Internacional. Antes da gente começar o vídeo, recado rápido, tá? Você que está acompanhando este vídeo de Bolívar e Internacional, Iago, eu quero acompanhar todos os vídeos da Libertadores, das quartas de final. Então, eu quero acompanhar o jogo do Fluminense, quero acompanhar este jogo mesmo do Inter, quero acompanhar o jogo do Palmeiras, quero acompanhar o duelo argentino entre Boca e Racing, tudo estará na playlist das quartas de final da Libertadores, tá? Onde você acessa a playlist? Página inicial aqui do NSFootball, no YouTube, ou também no final desse vídeo, quando você chegar no final dele, haverá uma recomendação de um vídeo aqui do canal, isso feito pelo YouTube, e também haverá a playlist aqui para você clicar nos cards e ir direto para lá, beleza? Então, caso você tenha interesse, eu te agradeço e a gente passa a dividir este momento legal junto com vocês, tá bom? Vamos à análise do jogo e vamos antes a passar pela seleção até o momento da competição. Então, temos aí Fábio Nugol, Fluminense, temos também Bejarano do Bolívar, Piove do Racing, Gustavo Gomes e Piqueires, ambos do Palmeiras, Richard Ortiz do Olímpia, Moreno do Racing e Alan Patrick do Internacional. Trio de ataque, Arthur do Palmeiras, Germancano do Fluminense e o Foro do Deportivo Pereira, tá? O que a gente pode entender desse cenário e como que ele é produzido, tá? Quando a gente for olhar esse cenário, a gente está falando de jogadores que podem completar 70% do tempo da competição, ou seja, jogadores que ainda têm a possibilidade de completar 70%, precisam estar nas equipes das quartas de final para frente, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dentro desses jogadores que podem completar, jogadores que completaram 70% até o momento, ou seja, das 8 partidas, 70% delas, tá? E aí você tem a seleção da equipe a partir disso, tá? Então essa é a lógica de construção e a seleção é basicamente o maior overall proposição, tá? Só isso. Quando formos análise de Inter e Bolívar, vamos a uma análise muito importante. E talvez no jogo contra o Atlético Paranaense, Bolívar e Atlético Paranaense, a gente tenha falado isso, muita gente não tem entendido. A gente tira o Bolívar pra merda sem necessidade, tá? Por que que eu falo isso? Porque sim, a equipe, se você for colocar numa situação de controle, de ficar jogando campo neutro, as duas equipes no campo neutro, o jogo é muito favorável à equipe do Inter, ou era muito favorável à equipe do Atlético Paranaense do que à equipe do Bolívar, tá? Mas a gente tem um cenário muito específico. E na Libertadores, principalmente em jogo de ida e volta, esses cenários específicos definem muita coisa da competição. Então, tá ali embaixo. Por estilo de jogo, há um equilíbrio muito grande entre as duas equipes, com um ligeiro favoritismo do Inter. Então, sim, por estilo de jogo, pelo que foi feito até agora na competição, overall 54 para o Bolívar, 56 para o Inter, no estilo de jogo. O grande ponto é que, além do estilo de jogo que vai acontecer, obviamente isso influencia, temos também um mando de jogo. Então, nesse mando de jogo, nesse mando de campo que vai acontecer, você tem aí um Bolívar com 63 e um Inter com 50. Ou seja, no total da competição, eu tenho o Bolívar com 54, mas quando joga em casa, sobe essa nota para 63. Ganha 9 em cima. E eu tenho um Inter que tem 56 e que perde 6 jogando fora de casa. Então, esse cenário todo vai fazendo com que a gente entenda que o Bolívar, no primeiro jogo, é favorito e que no confronto, como um todo, há um equilíbrio como um ligeiro favoritismo para a equipe do Inter. Nesse cenário, o que a gente pode esperar para esse primeiro jogo de maneira muito específica? A gente pode esperar maior posse de bola para a equipe do Bolívar com maior progressão. A posse de bola não tende a ser muito diferente. O que isso quer dizer? A posse de bola tende a ser um 55 ou 45, que não é muita coisa, você não vê um domínio absurdo da equipe do Bolívar. O detalhe é que, com esse 53, ele progride muito mais ao longo do campo, ou seja, consegue ganhar metros em campo, muito mais do que o Internacional. Então, esse é o grande ponto que a gente vai ver. Os passes são mais longos, as conduções são mais constantes, e isso faz com que a equipe ganhe mais campo. Recupera mais rápido, o que também é normal, você tendo mais posse, a tendência é que você vai conseguir recuperar mais rápido, justamente para você passar mais tempo. Então, você tem menos tempo para o adversário, mais tempo para você. E, nesse cenário, você tem, ainda, na fase de defesa, ou seja, na hora que você for defender, um cenário que é favorável para o Inter no bloqueio e favorável para o Bolívar na defesa do goleiro. Então, o Inter vai conseguir bloquear mais vezes as finalizações, mas, quando for para gol, o goleiro do Bolívar faz mais diferença nesse confronto, jogando em casa contra fora. Quando a gente for olhar para a fase ofensiva, ou seja, já estamos olhando já as equipes em posse da bola, quem finaliza mais a gol? Finaliza mais a equipe do Bolívar em relação ao Inter. Ambos têm finalização alta. Então, nesse cenário, finalizam mais a equipe do Bolívar do que a equipe do Inter. Quem converte mais para gol? Converte mais o Bolívar do que a equipe do Inter. Então, de novo, vantagem do Bolívar nos principais critérios. O principal critério é chutar a gol, converter para gol, converter, mudar o placar, e também evitar que seu adversário mude o placar defendendo. Então, nesses três cenários, o Bolívar leva vantagem nesse primeiro confronto. O que modifica, só para a gente entender, em termos de comportamento? Em laranja, você tem o mando de campo. Em azul, você tem o total da competição para o Bolívar. Então, quando vocês podem observar que em laranja o Bolívar dá uma enxada nesse gráfico. O que isso quer dizer? Que eu ganho mais jogando em casa do que o meu normal da competição. Já a equipe do Internacional de Porto Alegre faz o inverso. Eu tenho o laranja, que é o meu mando de campo, e depois eu vou dar uma enxada jogando no geral. Ou seja, há uma tendência de a gente observar o próximo jogo com o favoritismo do Inter maior do que essa linha azul do que está aí. Então, temos esse seguinte cenário. Temos uma linha muito favorável ao Bolívar no primeiro jogo e uma linha muito favorável ao Inter no segundo. O que isso quer dizer e que isso representa? Um cenário onde o Inter perca por um gol de diferença. empate já seria um cenário muito bom para o Inter. Obviamente, não se gosta de perder, mas perder por muitos gols, como foi o caso da transferência, custa caro. Perder por um gol de diferença é desconfortável, mas não é determinante para esse confronto. E empatar é o ideal. Você empatar dentro das possibilidades é a mais legal para o Inter. Se eu puder vencer, claro, bem melhor. Mas dentro das possibilidades mais reais que vão acontecer no jogo, o empate já começa a ficar muito legal para o Inter. Justamente para definir no Beira-Rio. Então, esse é o cenário que a gente vai ter. O Inter vai definir o jogo na volta. Quanto mais confortável ele chegar, quanto mais próximo do 0 a 0 ele chegar, para esse confronto, 0 a 0 de saldo, 0 para saldo para cada um, melhor vai ser. Então, esse é o grande ponto para o confronto entre Bolívar e Inter e para essa classificação na Libertadores. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho